O que você tá pensando em fazer, Bernardo? A Arlete disse que é super difícil recuperar o Céu do Crack. Eu sei o que é, mas eu não vou ficar parado vendo meu brother morrer, saca? Vou ter que ajudar ele no mínimo. Não, mas tem que ver se ele quer ser ajudado, né? Senão não adianta nada, cara. Você se lembrou da última vez. O cara ficou irado. Não, é verdade. A gente podia ir na Arlete falar com ela de novo, né? Será que eu ouro, Cris? Claro, imagina, o trabalho dela, ela vai poder ajudar a gente muito. Olha, Valentina, eu preciso ser bem honesta com você. Assim, eu não consegui esquecer a Cristiana direito. Eu não quero te usar pra isso, entendeu? Você é uma garota linda, simpática, gente boa. Não merece isso, cara. Se eu tenho alguma chance com a Cristiana, eu tenho que correr atrás. Vitor, você entendeu tudo errado. O problema é comigo, não é com você. É ciúme de amiga, não é de ex-namorado. Não, Valentina, eu acho que quem entendeu errado foi você. É nítido que o ciúmes é de mim. Vitor, não faz isso. Você vai quebrar a cara. Valentina, se eu tenho alguma chance com a Cristiana, eu tenho que tentar. Só não ficar bravo com o meu, tá? Droga. Desgraçado. Mas tudo bem, você viu? Ele teve o que mereceu. Desgraçado, o que? Coitado do garoto? O garoto ficou lá embaixo parecendo um pudo ruivo, molhado. Jú, para de falar isso, que inferno. Coitado de mim, que fui chamado de baranga. Meu Deus, quem será, hein? Gente, acabou de acontecer uma coisa bizarra. Algum inútil jogou um balde de água pela janela e me acertou, agora eu tô todo ensopado. E tomara que isso seja água mesmo, né? Não pode deixar que é água. Mas a próxima vez eu taco um balde de tinta rosa em cima de você. Queita, foi você que jogou esse balde de água em mim? Claro que foi. Por que você fez isso? Por quê? Luca, por quê? Apenas porque eu ouvi a Valentina dizendo para uma amiga que você disse para ela que ia levar uma baranga para a faixa da Débora. Luca, isso é coisa que se fala de mim? Como assim, Rita? Então é isso, Alete. A gente decidiu tirar o João dessa roubada que ele se meteu. A gente só precisa de umas dicas para saber o que fazer. É, porque na última tentativa foi um desastre. O cara quase bateu na gente. Será que a internação é uma boa, não? Não, Bernardo. Ao contrário do que muita gente pensa, a internação só é indicada mesmo em caso de risco de vida para o usuário ou falta total de apoio da família e social. O melhor a fazer mesmo é tratá-lo dentro do ambiente dele, sabe? Sem afastá-lo das suas atividades. Mas então o que a gente faz? Bom, Cris, os melhores resultados acontecem quando se consegue trazer o usuário de volta à vida que ele tinha antes de se viciar, sabe? Fazendo com que ele volte a sentir prazer nas coisas que fazia antes, entendeu? Bom, então é isso, velho. Vamos chamar ele para andar com a gente de novo, Grão. Bom, uma outra coisa é assim, tentem falar com a família dele e vocês traçarem uma estratégia em conjunto, porque não adianta nada. Família de um lado, amigos do outro, e aí não se chega a lugar nenhum. Tá, eu vou conversar com a Kátia, né? E outra coisa, por favor, não façam nada sem antes me consultar. A orientação de profissional experiente nesses casos é fundamental para o sucesso do tratamento. E outra, de repente, se vocês pudessem pedir para o João vir aqui falar comigo, também seria muito bom. Pode deixar, Leite. A gente vai fazer tudo o que a gente puder. Que bom. Bom, então vamos embora. No caminho eu vou ligando para a Kátia, demorou? Olha, meu, gente, por favor, eu vou logo avisando, hein? Isso vai ser uma luta dura. Dureza, ninguém tá com medo aqui. Entendeu? É ou não é? Vamos embora. Bora. E aí, Rabirite? Oi, Adriana. Então, eu tava pensando e... eu não vou conseguir ficar longe de você. Jura? Tô falando sério. Desisto de ir pra escola com meus pais. Fica, mãe, Rabirite e seus pais. Meus pais vão e eu fico. Já morei sozinho uma vez, morar de novo não vai ter problema nenhum. E o seu filho? O Tavinho? Pois é. Vai ficar do mesmo jeito. Nas férias eu visito ele ou ele me visita. Tem o que fazer. Ai, Rabirite, eu fico com tanta peninha. Você tava tão animado. Não, 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 não. Para, 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 para. É o seguinte, vamos dar de assunto? Eu fico. Tá? Ah!